A mensagem muda pelo Brasil com tempestade de granizo no sul de Minas, risco de neve em Santa Catarina e incêndio no Pantanal do Mato Grosso. O fogo se espalha rapidamente com o vento forte. No município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso, o incêndio ameaça o Santuário das Araras Azuis. As árvores onde as aves constroem os ninhos estão em chamas. Segundo o IBAMA, pelo menos 600 mil hectares já foram consumidos pelo fogo no Pantanal Mato Grosso. Fogo no Pantanal significa seco. Os rios voadores fracos trazem menos umidade e, portanto, a vegetação fica muito seca, fica inflamável. O pessoal vai lá, põe fogo e aí a gente vê essa quantidade de incêndios lá. Animais fogem do calor intenso, como esta onça, que invadiu uma casa no município de Poconé. Resgatada pelos bombeiros, recebeu sedativos e foi levada por um avião da FAB a Cuiabá. Depois de receber cuidados em um hospital veterinário, será solta na natureza. Hoje, o ministro do Meio Ambiente sobrevoou a região atingida pelo fogo no Pantanal. Nós pusemos agora 10 milhões de reais a mais só para essa operação que está acontecendo aqui. Então, é importante essas duas questões. O uso da aviação agrícola com retardante, retardante também nas aeronaves oficiais, e também o manejo do fogo de maneira adequada. Já no sul de Minas, uma forte chuva de granizo causou prejuízos. Quatro cidades da região foram as mais atingidas. Ruas ficaram cobertas de gelo. Houve estragos nas lavouras de café, uva, tomate e hortaliças. E no sul do Brasil, pode nevar a partir de quinta-feira. A previsão é que uma forte massa de ar polar derrube a temperatura. Entre quarta e quinta-feira, nós teremos um avanço de uma massa de ar polar antártica em direção ao sul do Brasil. Provavelmente, sexta-feira, nós teremos temperaturas já próximas de zero grau Celsius. E ela avança rapidamente pelo centro-oeste, São Paulo, Minas Gerais. Planalto da neve, que é entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essas regiões mais altas, elas que têm a possibilidade de precipitação de neve. Obrigada. Obrigada.